Me queimei, escureci, mamãe bronquiou, nada de sol, hoje só quero a luz do luar. Toma um banho de lua, fico branca como a neve, se o luar é meu amigo, Censura ninguém se atreve, mas é tão bom sonhar contigo, ah, o ar tão cândido. Sob um banho de lua, tão uma noite de plenor, cinto a volta da magia, da magia do amor, Censura ninguém se atreve, mas é tão bom sonhar contigo, ah, o ar tão cândido. Tim, 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 raio de lua, tim, 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 baixando bem ao mundo, a lua, o ar vende da lua, Vem, tom, banho de lua, fico branca como a neve, se o luar é meu amigo, Censura ninguém se atreve, mas é tão bom sonhar contigo, ah, o ar tão cândido. Tim, 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 raio de lua, tim, 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 baixando bem ao mundo, Censura ninguém se atreve, mas é tão bom sonhar contigo, ah, o ar tão cândido. Vai ser tão bom sonhar contigo, ah, o ar tão cândido. Vai ser tão bom sonhar contigo, ah, o ar tão cândido.